Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje quarta-feira, 5 de junho, estamos de volta com a nossa resenha matinal, aquela resenha da hora do almoço, né? Sabe que começou ali umas 10 horas da manhã, agora já tá empurrando ali por umas 11 e meia e tal, mas tem resenha, tem muita gente, inclusive, Joaquim, quando eu tava lá no jogo contra o Junior Barranquilla, te mandei até o áudio, né, do amigo lá de Manaus, falando que não sai de casa antes de ouvir essa resenha matinal, ou seja, a gente tá destruindo a vida desse cidadão que agora só pode sair de casa na hora do almoço, antes ele saía às 10 e meia, às 11 horas, agora ele tá saindo meio-dia, enfim, peço desculpas aí ao amigo lá de Tabatinga, Amazonas, que infelizmente agora tem a sua vida atrapalhada pelo Setor Visitante, mas eu precisava dar uma descansada, mandei a mensagem pro Joaquim hoje 10 horas da manhã, falei, dormi igual um bebê panda, porra, depois de uma noite em claro, a gente precisa, né, reenergizar, né, porque realmente foi pesada essa última semana, essa sequência, né, com muitos jogos fora de casa, teve Peru, Salvador, depois Colômbia, então, agora eu tô 100%, posso dizer assim, e a gente vai tá aqui pra falar sobre as últimas notícias do glorioso Botafogo de futebol e regatas, Igor Jesus já está na área, CBF mudou a tabela base do Brasileirão, tem a repercussão do duelo das oitavas de final contra o Palmeiras, vamos ver o que os jornalistas falaram, vamos ver o que o torcedor do Palmeiras falou também, enfim, temos muita coisa pra comentar aqui, Joaquim Marques, como é que você está? Um visual mais sóbrio, olha aí, uma camisa preta simples, sem nenhum adereço, já não se fazem mais Joaquim como antigamente? Ah, eu tô bem, Depp, bom dia, bom dia pros amigos do setor visitante, não posso banalizar o meu look intergaláctico, né, tem que ser pra ocasiões especiais. É verdade, tem razão, Joaquim, não dá pra banalizar, espero que depois de uma grande vitória você apareça aqui com um visual escalafobético, um negócio meio esquisito assim pra galera, porque acaba até tirando um pouco o foco, né, de repente é melhor vir numa derrota, bota futebol e se vem todo esquisito, aí em vez de baterem na gente, ficam batendo o teu look, olha aí, seria inteligente. Bom, mas vamos lá, agora vamos falar sério. Antes de começar a trocar uma ideia sobre o Glorioso, tem aqui, né, todas as informações que vocês precisam pra ajudar o setor visitante, começando pelo like, Começou a resenha? Deixa o like, ativa as notificações pra saber o horário que a gente vai entrar na casa de vocês, inscrevam-se no canal e tem também o plano de membros a partir de 5 reais. Bom, vamos começar pela notícia boa, Igor Jesus está na área, reforço do Glorioso, aqui ó, matéria do GE, chega ao Brasil, a apresentação será adiantada. Olha aqui, ó, o Igor Jesus embarcou no Brasil na noite da última segunda-feira, depois do fim da temporada do Emirados Árabes, acompanhado da esposa e do empresário. O atacante terá alguns dias para descansar após a rotina de jogos e vai resolver questões particulares na capital paulista. O contrato é válido a partir do dia 1º de julho, o contrato com o Botafogo, mas a tendência é que ele se apresente ao clube antes disso para já iniciar uma rotina de treinos. As partes conversam para ele chegar ao Rio de Janeiro na terceira semana desse mês. O plano é que o Igor tenha treinos exclusivos focados na parte física e recondicionamento no espaço Lonier, né, que é o centro de treinamento do clube. Normal, é um atleta que acabou de terminar uma temporada lá no Emirados Árabes, precisa de descanso, vai aproveitar esse tempo aí para descansar, mas no final de julho, deve ser na terceira semana ali de junho, como está na matéria, chega para começar a treinar e aí pegar um período, né, para conhecer o técnico Arthur Jorge, conhecer os companheiros e estar pronto para no dia 10 de julho, quando abre a janela, né, ele poder já estrear. Não sei qual é o adversário, posso até ver aqui. Qual vai ser o primeiro jogo que ele vai estar disponível? Olha, tem um Vitória e Botafogo que vai ser no dia 10 ou 11 de julho. Se for 11 de julho, o Igor Jesus, né, se você acredita, 10 de julho também vai conseguir jogar, vai estar liberado. Então, seria Vitória e Botafogo, jogo em Salvador, pode ser a estreia do Igor Jesus. Igor Jesus que, eu confesso, não conheço muito o Joaquim, mas é impressionante os números dele, né, principalmente depois que ele volta ali da lesão, está aqui na tela, né, Igor Jesus, ele marcou 17 gols em 25 jogos. São 17 gols e 4 assistências, ou seja, 21 participações em gols em 25 jogos. Aqui você vê, né, algumas partidas, o Igor Jesus, no último jogo pelo Al-Ali, meteu dois gols e deu uma assistência, aqui muitos gols em sequência. É um cara que dificilmente passa em branco. Espero que ele consiga trazer essa boa fase do futebol do Oriente Médio para o futebol brasileiro, mas é uma boa notícia, né, principalmente para aqueles torcedores mais ansiosos. Ai, meu Deus, será que vem? Será que assinou o pré-contrato? Já está na área! E em breve vai estar treinando no centro de treinamento do Botafogo, Joaquim? Ai, Depp, eu acho que o motivo, a maior alegria da minha parte aí com essa chegada do Igor Jesus é para acabar com essas fofoquinhas, cara. Que coisa chata, cara. O cara está com um contrato assinado com o Botafogo. Aí toda hora vem um mala desses aí, um Nicola da vida, um desses malas aí que ficam jogando fofoca, né, dizendo que tem clube árabe querendo atravessar a negociação. Meu irmão, o cara está de contrato assinado, a multa de sei lá quantos milhões, 90 milhões, né, um negócio assim... Se quiser, vem aqui, paga! É, se alguém quiser atravessar e levar ele quebrando o contrato por 90 milhões, sei lá quantos milhões, então faça isso, por favor, cara. Mas parem de encher o saco. O Igor Jesus é do Botafogo e acho que é um belo reforço, acho que se a gente quiser falar aqui, discorrer sobre o futebol do cara, vai ser uma grande farsa, acho que quem fica falando aí que conhece o futebol do Igor Jesus, a maioria é lorota. Deve ter um ou outro tarado. É, um tarado ou outro. Principalmente assim, quem vai falar, assim, os caras, de repente, do Paraná, que aí acompanharam ele subindo no Curitiba e tal. No Curitiba, exatamente. Fora isso, é lorota, conversa fiada. Mas, por outro lado, apesar de a gente não ter o conhecimento aí da carreira dele, de acompanhar os jogos dele, uma coisa eu não tenho dúvida. Ele vai ser um ótimo reforço. Em que nível que ele vai chegar aqui, não sei. Se ele vai ter nível para, de repente, disputar a vaga com o Tiquinho, não sei. Se ele vai estar entre os tops do futebol brasileiro, isso eu não sei também. Agora, aqui ele vai ser um bom reserva, isso eu não tenho dúvida. Porque hoje a gente não tem reserva, né, para a posição do Tiquinho Soares, né. E antes a gente estava contando com o Janderson, que foi vendido, né. Porra, não dá para contar com o Janderson. Oi? Não, é que você falou assim, hoje a gente não tem reserva. Verdade, não tem reserva. Mas o Júnior Santos foi uma excelente alternativa. Ah, não. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até fico agora pensando. Júnior Santos volta para a ponta, Júnior Santos continua como atacante. O ataque é Tiquinho e Júnior? Ou será que, de repente, dá até para fazer Tiquinho, Igor, Júnior e Luiz Henrique? Tem muitas opções do Becão. Eu estou acostumado com isso, mas nesse período sem Tiquinho, cara, o Júnior Santos me surpreendeu, sinceramente. Eu achava que ele não ia conseguir segurar essa barra. Mas aí fica até causando dúvidas na nossa cabeça, do tipo, o ataque é Tiquinho e Júnior? Tiquinho e Igor? Tiquinho e outro jogador? Ou Júnior e Igor? Porque aqui a gente gosta do Tiquinho e Soares, mas somos botafoguenses, né. Se o Tiquinho estiver abaixo, o Igor chegar voando, que seja o Igor Jesus. A gente quer ganhar. Sem dúvida. Assim, quanto ao Júnior Santos, não resta dúvida. Ele realmente ocupou muito bem essa oposição aí como centroavante na ausência do Tiquinho. Inclusive, se procurar aí nos vídeos antigos, antes do Júnior Santos começar a jogar nessa posição do Tiquinho, eu falei até que gostaria de ver e achava que o Júnior Santos teria talento pra isso. Porque ele, muitas vezes, mesmo sem jogar como centroavante, ele, às vezes, está naquela função lá na frente, né, em algum determinado momento do jogo. E ele mostra que ele tem qualidade pra isso, que ele protege bem a bola, que ele consegue girar, né, fazer o pivô e girar pra finalizar ou passar pra alguém. E isso aí se confirmou, porque ele realmente foi muito bem. Quanto ao Igor Jesus, aí é a questão que eu falo. A gente vai ter que aguardar. Se ele vai ser titular junto com o Tiquinho, ou, inclusive, junto com o Júnior Santos, ou se vai barrar o Tiquinho. Isso aí a gente só vai ter como saber a hora que a bola estiver rolando e ver o desempenho dele. Mas eu não tenho dúvida de que é um bom reforço, que é um bom reserva pro Tiquinho. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. É isso. E se vai ser titular, vai depender do trabalho dele aqui no Botafogo. Um Botafogo com muita concorrência nas posições de frente. Espero que o Igor esteja à altura do desafio que a gente vai ter até o final dessa temporada. E vai chegar num bom momento. Um momento em que pode ajudar o Botafogo na Copa do Brasil, pode ajudar o Botafogo na Libertadores. E vai certamente ajudar o Botafogo no Brasileirão. A gente vai ver esse time rodar bastante. Aquele conceito de titulares e reservas que cada vez fica mais obsoleto. A gente vai ver muitas mudanças. Porque esse calendário, do jeito que ele é construído, é realmente pra destruir. Ele é construído pra destruir os times e os jogadores. Falando em calendário, deixa eu colocar aqui na tela. Mais uma vez, a CBF faz alterações na tabela base. Aconteceu no ano passado. E arrebentou a vida de muita gente que tinha comprado passagem pra assistir os jogos do Botafogo em outras cidades, em outros estados. E até aqui no Rio de Janeiro, tem torcedores de fora que gostam de vir aqui no Newton Santos pra assistir o Botafogo e participar ali da festa e tudo mais. Muita gente acabou perdendo passagem. E dessa vez, ok, a gente entende, teve a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Algumas rodadas foram adiadas e bagunçou toda a tabela base. Então, assim, galera, a partir de agora, vocês podem comprar passagem pensando nos jogos lá da frente. Porque eu tenho alguns amigos que compraram logo quando a tabela base saiu. Compraram o jogo, por exemplo, contra o Bahia e perderam. Porque o jogo contra o Bahia lá em Salvador passou duas semanas pra frente. Duas rodadas pra frente. E isso aconteceu com várias rodadas. Eu perdi a passagem, por exemplo, do jogo contra o Criciúma. Sorte que eu só tinha comprado a ida. E aí o prejuízo é um pouco menor. Mas perdi. Aí tive que comprar uma outra passagem porque o jogo passou pra uma outra data. Agora a tabela tá aqui. Vocês podem ver no Fogão Net. Acredito que não vai acontecer de novo de mexer na tabela base dessa temporada. Então, por exemplo, tem o jogo aqui. Atlético Paranaense e Botafogo 4 ou 5 de outubro. Pode comprar. Isso aconteceu uma outra tragédia, alguma coisa inacreditável. No ano passado teve o apagão que acabou fazendo com que alguns jogos fossem adiados. Alguns times também pedindo ali o adiamento das partidas. E foi por uma circunstância que eu não concordei. Mas beleza. Esse ano teve a questão da tragédia do Rio Grande do Sul. Então a tabela foi toda modificada. E isso vai ter impacto no Botafogo. Porque com essas mudanças, um jogo do segundo turno vai coincidir com o show do Bruno Mars. É um jogo contra o Criciúma. Pelo menos não é um confronto direto, né, Joaquim? Não é um clássico, não é um Botafogo-Palmeiras, não é um Botafogo-Atlético-Mineiro. É um jogo contra o Criciúma. E aqui não estou querendo menosprezar o Criciúma. Mas imagina se fosse contra o Palmeiras, por exemplo. Que tem tudo para ser um confronto direto, uma busca por título ou pela Libertadores. Mas o Botafogo vai ter que encontrar uma alternativa para, enfim, jogar esse jogo na frente da sua torcida. Não sei se de repente numa outra cidade. E talvez tenha impacto caso o Botafogo chegue na semifinal da Copa do Brasil. Aqui, ó. Se o Botafogo, em relação ao jogo do dia 16, o Botafogo pode ser impactado se chegar às semifinais da Copa do Brasil. E decidir o jogo de volta em casa, pois está previsto para 17 de outubro. Esse é o show do dia 16. Então, dia 17 de outubro, tem aí uma semifinal de Copa do Brasil, Joaquim. Cara, e aí de repente já tem a questão de conversar com outro time e entregar esse segundo jogo para a casa dos caras. Falar assim, ah, tudo bem, vocês podem decidir em casa. Esquece o sorteio. A gente faz o primeiro jogo aqui no Newton Santos. Mas prejudica e a gente sabe essa questão dos shows, cara, que não tem para onde fugir. Tem que fazer show mesmo, tem que ganhar dinheiro. Nosso time é caro. A gente ainda não tem receitas no nível, assim, para suportar sozinho com toda a grana investida no futebol do Botafogo. É uma alternativa para o Textor, para o clube, para a SAF. Então, por mais que seja ruim, a gente vê acontecendo no Palmeiras também. O Palmeiras várias vezes tem que jogar em outros lugares. Joga na Arena Barueri. Enfim, o Botafogo vai ter que lidar com esse tipo de problema. Não é o ideal, não é o ideal, obviamente. Mas, cara, eu sou chato com algumas coisas. Mas essa do show, para mim, é compreensível. Você perder agora, ainda mais por uma mudança que o Botafogo não foi responsável, né? Mas tem um impacto e a gente sabe que pode atrapalhar os nossos planos no Campeonato Brasileiro e até na Copa do Brasil também. Olha, quando eu vejo alguém falar, comentar sobre essa questão, reclamando dessa questão dos shows no Newton Santos, eu nem levo em conta, cara. Nem levo em conta porque isso é uma conversa muito doida, descabida. A gente pode pegar o próprio Palmeiras como exemplo, que também usa grama sintética e também tem os shows no Allianz Parque. E a grama sintética é para isso, porque o show muitas vezes inviabiliza o futebol porque destrói o gramado. Então, você coloca grama sintética já para resolver essa questão. E a desmontagem, a montagem do evento também é um negócio rápido. Então, eu nem acredito que o jogo seja depois, seja prejudicado. Mas se for, faz parte, gente. A gente não quer um time caro, um time cheio de craques, um time que custa sei lá quantos milhões por mês em folha salarial e tudo mais. Então, é o que eu sempre digo, se não tem milho, não tem pipoca. Quer dinheiro? Tem que fazer dinheiro, tem que arrecadar de todas as formas possíveis. E uma delas é fazendo show porque é muita grana. Esses shows internacionais, especialmente os internacionais, trazem uma arrecadação muito forte. É porque a gente acostumou com essas cifras absurdas do futebol e vai naturalizando, vai banalizando. Então, eu não sei quanto que o Botafogo ganha num show desse como o do Bruno Mars, mas vamos dizer que ganha um milhão. E eu falo, ah, mas um milhão não é nada. Pô, não é um milhão, não é nada porque não é o teu dinheiro. É o do John Tex, só. Então, isso aí, isso não me preocupa. Se faz dez shows, são dez milhões, fazendo uma conta grosseira aqui. Pois é, assim, meio chupômetro é mais ou menos isso. Só que é o seguinte, isso aí não me preocupa, isso aí pra mim é um assunto fora de questão. O que me preocupa é a bagunça da CBF, de mudar calendário. Aí, isso realmente me preocupa. Esse ano, eles têm a desculpa por causa da tragédia lá no Sul. Mas a gente sabe que isso aí é uma muleta, porque eles fazem isso todo ano, né? Todo ano acontece isso. E isso acontece por causa dos estaduais, né? Porque você tem ali quatro meses interditados pelo estadual e você tem o brasileiro, as outras competições muito apertadas. E aí você não tem data, né? Nem precisa dizer o que eu penso dos estaduais, né? É, é verdade. Aí você não tem uma data de emergência, sabe? De tipo, ó, teve que adiar essas duas rodadas, coloca no meio dessas duas semanas aqui e não precisa mexer no resto. Só que você acaba que tem que mexer no resto todo. E ainda tem essa questão da data FIFA, da Copa América, que, pô, os times gastam dinheiro, contratam jogadores, vão perder os caras aí por um tempão. Mas, Odep, tem uma coisa que é pior ainda, né? Eu tenho um ditado que diz que nada é tão ruim que não possa piorar. Além do estadual interditar quatro meses do calendário, espremendo todas as outras competições nos oito meses que restam do ano, né? Nove, na verdade, porque tem um de férias. Além disso, são quatro meses deficitários, porque o campeonato estadual dá prejuízo para os clubes. Então, assim, é um negócio escabroso, né? Inacreditável. Mas, enfim, é o que temos para hoje. É o que temos. Bom, vamos falar agora do John Texon, vamos falar da repercussão desse duelo das oitavas de final. O Joaquim não participou da live do sorteio. Ficou triste, né? Porque acabou não sendo reconhecido lá pelos equatorianos, né? O Joaquim que acompanha os garotos. Os moleques pegaram o corte aqui do setor visitante. O Joaquim também ficaria famoso lá no Equador pelos meninos da LDU. Ontem a gente não fez essa resenha da manhã porque eu estava em trânsito voltando para o Rio de Janeiro. E ele não teve tempo para falar sobre essa repercussão. E a gente tem aqui, o Fogão Net separou alguns cortes de torcedores do Palmeiras. E, assim, o palmeirense, não só o palmeirense, mas como alguns setores da imprensa estão falando muito do John Texon, né? O John Texon com grande protagonismo pós-sorteio. E aqui, ó, você vê os torcedores do Palmeiras falando aqui, por exemplo, o pau vai quebrar, o Donald Trump deles deve estar maluco agora. Que plot twist. Tem que tomar cuidado. Eles vão vir babando. Vão vir babando. Que da hora. John Texon vai oferecer uma casa para cada um. Nossa, já imaginou? Botafogo, São Paulo, Flamengo, River Plate. Está tranquilo a Libertadores ou não? Sussa? Deus me livre, mano. Deus me livre. Não tenho coração para isso, velho. E aí, você tem aqui, ó, saindo dos torcedores e indo para a imprensa, você tem o PVC falando que o John Texon quer colocar o Botafogo como rival do Palmeiras. Para ele, o sorteio foi estupendo. E ele fala aqui também, ó, Texon tem uma proximidade com o Rodolfo Landim. E a partir do ano passado passou a haver um distanciamento com a Leila. E isso faz com que o Texon tenha nesse momento uma estratégia de posicionamento de marca do Botafogo que eu vou comparar com o que o Eurico Miranda fez no Vasco. Ele dizendo aqui que o rubro-negro dos anos 60 tinham o Botafogo como grande rival. Em outras épocas poderia ser o Fluminense. Mas a partir da década de 80 passou a ser o Vasco. O Eurico foi muito responsável por isso. Porque conseguiu colocar o Vasco como grande antagonista do Flamengo. E o Texon faz um pouco isso com o Palmeiras. Para o Texon o sorteio foi estupendo. Porque ele vai se colocar na condição de rival do campeão brasileiro. Outros jornalistas falaram. O Joaquim estava falando aí de um texto da Amílio Lacombe que eu não li. Mas queria que você falasse um pouco dessa repercussão passando pelos torcedores chegando até a imprensa. Vamos lá. Então vamos por partes. Em relação aos torcedores do Palmeiras. E aí eu vou incluir também não só esses torcedores, influenciadores do Palmeiras. Mas vou incluir a imprensa. Eu estou muito impressionado como todo mundo. Assim é uma coisa unânime. Eu não vi ninguém com discurso diferente nesse sentido. Todo mundo colocando esse confronto como o mais pesado das oitavas da Libertadores. Ou seja, se é o confronto mais pesado. É sinal de que o Botafogo faz parte desse peso. Porque se fosse um time que as pessoas considerassem frágil. Não seria um confronto tão pesado. Então eu acho que a notícia boa disso aí. Que eu acho muito legal. E a gente deve isso ao John Texton. Não pelas falas de agora. Mas pelo trabalho que ele vem fazendo com o Botafogo. A notícia boa é essa. A gente vê o Botafogo nessa posição. Nesse lugar de ser um adversário temido. Será que, por exemplo, aquele Botafogo lá de 2017. A gente pegou o Grêmio e foi eliminado. Vamos imaginar que fosse aquilo ali. E a gente fosse pegar o Palmeiras. Será que os palmeirenses iam estar com medo? Iam estar preocupados? A imprensa? Acho que não, né? Então isso aí é uma notícia muito boa. Só para finalizar essa parte da opinião, da visão do torcedor. Em relação à fala do John Texton. O John Texton falou que é uma revanche. E aí tem dois lados dessa moeda. Um que eu bato palma para o John Texton. E eu acho fantástica a maneira. A capacidade que ele tem de atrair os holofotes. Você pode reparar aí que tem um bom tempo que a mídia fala demais do Botafogo. Coisa que não acontecia. Você ligava um programa esportivo. Eles ficavam 30 minutos falando do Flamengo. 20 do Corinthians. 15 do Palmeiras. Aí falavam um minuto. Botafogo joga hoje às 19 horas. Pronto. Era a notícia do Botafogo. E o John Texton tem essa capacidade. Toda hora ele joga alguma coisa. É uma polêmica com a Leila. É dizer que é revanche. É falar da arbitragem. Mas falem mal, mas falem de mim. O Botafogo está na mídia. E isso tem um talento especial para o John Texton. Aliás, o americano é bom nisso. Até a publicidade. As propagandas na TV. Quando você fala de marcas famosas. Uma sacaneia a outra no comercial. Cita a outra. Coisa que aqui no Brasil nem é permitido. Então, o americano é bom de criar essas ricas. Essas rivalidades. Eu só não gosto da história da revanche. Eu acho genial a fala do Texton no sentido de promover isso. Mas eu não gosto da história da revanche. Primeiro porque eu acho que não é. Porque se o Botafogo ganhar do Palmeiras nesse jogo. Ainda tem muita água para rolar. Acho que se fosse uma final de campeonato. Ou um jogo decisivo do brasileiro. Que fosse decidir o título. Até aceitaria. Mas eu não gosto da posição em que a gente se coloca. Quando fala de revanche. Porque se a gente quer revanche. É porque a gente perdeu, né? Então, a gente se coloca numa posição de derrotado. De perdedor que eu não gosto. Eu prefiro virar a página e começar do zero. Ganhar do Palmeiras. Depois sacanear ele. Se a gente ganhar. E se a gente perder vai ser sacaneado também. Faz parte. Mas não gosto dessa coisa da revanche não. Mas eu acho que é importante não esquecer o passado. E essa derrota. Eu acho que ela não pode ser simplesmente esquecida e abandonada. Eu acho que a gente tem que estar sempre tentando entender o que aconteceu. Para que certas coisas não se repitam. Eu tenho uma visão diferente com relação à revanche. E acho que a revanche faz parte. A gente já viu várias revanches históricas no esporte. Que times ou até indivíduos. Porque se tem esportes individuais. Que isso ainda fica mais presente. Muito mais revanche. Porque às vezes é um time contra o outro. Mas quando é o individual é a pessoa contra a pessoa. Ou seja, aquelas pessoas que viveram aquele momento. Não necessariamente é uma revanche. Porque alguns jogadores do Botafogo. São jogadores que não estavam aqui no ano passado. Mas de clube contra o clube. Eu acho que pode ser encarado como uma revanche. Não é uma coisa que me pega muito não. E acho que vai ser um tema muito importante. Eu acho que isso seja um problema do outro mundo. Eu não gosto. Eu acho que por princípio. Quando você se coloca em uma posição de revanche. É porque você foi derrotado. Mas você tem que aprender com as derrotas. As derrotas te levam às vitórias. Olha aí o coach Pedro Neto. Sem dúvida. Só que eu acho que isso não deve ser a tônica do confronto. Porque é uma visão minha. Eu acho que isso às vezes leva o emocional para um lado que não é legal. Aí daqui a pouco o jogador perde a cabeça no campo. Dá uma porrada. É expulso. Aí depois... Entendeu? Eu não gosto. Eu prefiro deixar o revanchismo. Para quando o jogo acabar. Se a gente vencer. Aí a gente zoa. Sacaneia. Diz que deu o troco e tal. Mas eu prefiro deixar isso para depois. Para continuar aí a temática. Você falou também da questão da colocação do PVC. Cara. Assim. Eu até entendi o que ele quis dizer. Nesse comparativo com o Eurico. No sentido da maneira que o Eurico promovia essa rivalidade do Vasco com o Flamengo. E eu acho que isso faz sentido. Só que eu acho que uma coisa tão estapafurra de você comparar qualquer questão de Eurico Miranda com o John Texo. Que assim. Eu inclusive sempre fui muito fã do PVC. Mas ultimamente eu tenho ficado decepcionado. Eu entendi dessa parte da promoção do jogo. Eu entendi. Eu falei aqui. Eu entendi o raciocínio dele. Mas é que. E acho até que faz um certo sentido. Que eu vejo realmente. Faz. Tempo de pra cá. O Texo meio que ali mirando o Palmeiras. E aí de início o palmeirense ficava meio assim. Ah. De Botafogo. Não sei o que. E hoje já olha com outros olhos. Exato. Funcionou. A tática dele. Sabe aqueles memes. Que tem aqueles caras que vão na torcida visitante. Fala assim. Três times que você odeia. Aí os caras vão falar. Certamente. Primeiro Corinthians. Aí o segundo São Paulo. Deve ter uns caras que vão falar Botafogo. É capaz. Por causa de tudo que o Texo fez ali. Por causa do Texo principalmente. É. Eu tenho a visão. De que. Time. Grande. Poderoso. Time que se coloca nas disputas dos títulos. Ele vai ser odiado. Em alguma medida. E eu acho que isso é saudável. Porque eu acho que a coisa mais horrorosa que tem. É quando o time vira aquele time simpático. Que todo mundo acha legal e tal. Então assim. Eu entendi. Eu entendi o raciocínio do PVC. Mas é que quando mete o nome do Iruko Miranda. Aí para mim já. Já faz a cagada. Mas. E aí você citou também. O. A coluna da Millie Lacombe. E eu tento ser o mais justo possível. Nem sempre a gente consegue. Às vezes dá umas derrapadas. Fala umas besteiras também. Mas. Eu sou muito crítico. Das coisas que a Millie Lacombe fala. Eu sou completamente oposto. A visão que ela tem do mundo. Da vida. Não só do futebol. E. Acho que ela fala umas coisas. Às vezes. Umas relações. Umas coisas assim. É. Levantando insinuações. Que não tem cabimento. A gente até falou daquele episódio clássico dela. Do Rogério Senne. Mas ela fez uma coluna muito legal falando do Botafogo nesse momento. E eu tenho que dar o mérito. Se foi legal eu tenho que elogiar. Ela fazendo um paralelo do Botafogo do ano passado. Daquela tragédia toda. Da derrocada do Botafogo. Inclusive com o episódio específico da virada do Palmeiras. Que foi um ponto ali traumático. E ela fala que hoje o Botafogo é o time que mais encanta ela no futebol brasileiro. Que é o futebol mais interessante. Que dá gosto de ver. E uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui no setor visitante. Que é verdadeira. Que é a capacidade que esse time teve de dar a volta por cima. A questão emocional. A torcida estava pegando no pé. E ela fala disso. Que o Botafogo teve uma capacidade incrível de se reinventar. Se reconstruir. Superar essa questão emocional do ano passado. E está aí disputando os títulos. E ela fala um negócio que eu acho que é muito verdade também. Que é que só experimenta o prazer. O ápice dessa volta por cima. Claro, se você conseguir coroar isso com título e tal. Quem sofreu com o fracasso. E eu acho que isso é muito verdade. Se você for ler a biografia de grandes astros. Do Michael Jordan. Ou até desses grandes bilionários aí do mundo e tal. Todos eles falam que o sucesso ele vem de uma série de fracassos. De sofrimento. Oi? Próprio texto. Próprio texto. Então eu achei muito legal essa coluna. Que assim, também é um fracasso. Um sofrimento. Uma quebra. Que porra, eu queria eu ter quebrado que nem o John Jackson. Com os imóveis que ele deveria ter. Com os pertences. E tudo mais. Assim, patrimônio. Enfim. Mas é por aí. Por isso que eu não acho ruim essa questão da revanche. Porque é bom você entender o que aconteceu no ano passado. E é bom entender por quê. Pra você aprender e não repetir, cara. Por isso que eu não tenho nenhum tabu, assim. De ficar falando de 2023. Às vezes eu até falo. Eu vejo o pessoal. Pô, tá falando de 2023. Cara, eu acho que tem que ser falado sempre. Porque quando você para de falar, você esquece. E aí você dá brecha pra acontecer de novo um negócio desse. Porque é o que eu falo constantemente aqui no Setor Visitante. Meu irmão, parem pra pensar um pouquinho. Futebol. São as mesmas histórias todos os anos com personagens diferentes. São erros que vão se repetindo. Troca de treinador. Manda jogador embora. E recomeça tudo do zero. E destrói. E não constrói. E assim. É sempre a mesma parada. Então a gente tem que estar sempre atento. Pra não repetir os erros. E fazer com que o Botafogo consiga coroar. Né? Essa volta por cima com o título. Porque de fato. Só vai ser uma volta por cima mesmo. A gente pode até falar uma volta por cima individual. Mas a gente quer uma volta por cima coletiva. Uma volta por cima do Botafogo. E aí é só com o título mesmo. Rapaziada. Tá chegando. Tá faltando um pouquinho mais de uma semana. Pra terminar o torneio da Parimate. Eles jogam. Você ganha. Tem todas as informações aqui na descrição. São vários prêmios. Tem prêmios semanais. Né? Prêmios semanais. Então você entra no site da Parimate. Você que já é registrado. Na aba de promoções. Aí na aba de promoções. Você clica nesse torneio. Começa a participar. Né? Que você concorre a vários prêmios. Né? Tem prêmios semanais. Como eu disse. Tem o prêmio ali no final. Que é o valor do Porsche Macan. E se você não é cadastrado ainda na Parimate. O setor visitante tem. Né? Um bônus de 100% pra depósitos até R$ 1.500. Você acessa esse QR Code. Se cadastra na Parimate. Faz o seu primeiro depósito. Coloca ali no código promocional. Grito. Tem um código promocional. Você escreve Grito. E aí você pode tirar. 100% de bônus. Em depósitos até R$ 1.500. Como é que funciona? Depositou R$ 1.500. A Parimate dá mais R$ 1.500. Você fica com R$ 3.000 pra apostar. Depositou R$ 50. A Parimate dá mais R$ 50. Você fica com R$ 100. Para apostar. Lembrem-se sempre. Apostem com responsabilidade. Parimate. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Tem a informação sobre o torneio. E também sobre o bônus. E a Simples Reserva. parceira do canal. Deixa eu entrar aqui no site da Simples. Vamos entrar aqui no site da Simples. Olha só, rapaz. Tem muita coisa aqui. E chegou agora a coleção de inverno. Que tá sacanagem. Coleção de inverno. Tá sacanagem. Aqui, ó. Você entra aqui. Masculino. Quero comprar uma bermuda. Eu sou fã das bermudas da Simples Reserva. Já falei. Recomendo aqui pra vocês. Vou mandar uma aí pra casa do Joaquim. Eu gosto muito da Molecóton. Deixa eu ver aqui, ó. Molecóton. Ah, tem aqui, ó. Bermuda Molecóton. Tá R$159,00. Né? Essa aqui. Tem azul. Tem branca. Aqui, ó. Aí, ó. Tem a branca. Eu tenho essa branca bonita. Tem a... Tem a cinza. Eu também tenho a cinza. Ele é muito confortável, cara. Impressionante. Muito confortável. E um preço... Ó, que isso? Tá R$95,00. Já tá na promoção. Não é R$159,00. Tá R$95,00. Não sabia. Foi sem querer, hein. Caraca. Tá R$95,00. Então ainda tem mais 10% de desconto aqui do setor visitante. Olha só que coisa boa, rapaz. Joaquim, depois você me manda aí o teu tamanho. Acho que deve ser G, né? O meu é G. Eu uso G. G. Cara, acho que o G vai ficar bem grande. Essa camisa intergaláctica aí do Botafogo com as estrelas e tal. Eu comprei ela o tamanho 2GG. 2GG. É, mas é aquela bermuda mais larga, sabe? Ela parece realmente, assim, aquela calça de moletom e tal. Tem um tecido mais largo. Enfim, eu uso G. Acho que pra você o G ficaria de bom tamanho. Mas vamos ver. Vamos ver isso aí. Caraca, mas tá com um bom preço aí, hein. 10% de desconto. Tem o cupom SETOR10 aqui. Beleza? Vou mandar pro Joaquim. O Lelê já dei três bermudas aí pra ele. Se amarrou. Gosta muito. O Lelê botou GG. Ah, então eu quero três também, pô. É, você não tem o tamanho do Lelê, não. Você é mais magro que o Lelê. Mas, enfim, vamos ver. Rapaziada, é isso. Aí, tá vendo? Agora eu vou ter que dar três pro Joaquim. Tamo junto aí. Valeu, grande abraço. Valeu, abraço.